Vamos lá, galera. Trailer separat de Waze DLC da Claire, do Resident Evil 4. É a Claire, né? É a Claire. Vamos lá. Vamos lá. Essa jovem, elas estão todos infectadas. Ok. Mas isso é a última chance. O que eu vou fazer sem você? Be Parasite Food. Fete o Ember. Nós vamos lá. Um pouco mais tarde. Não! Desculpa. Posso reclamar? Melhor não. Melhor não, né? Melhor não. Deixa, deixa. Deixa. É assim o game. É assim. Vamos lá. Que tipo de homem deixa uma mulher... Desculpa, Luiz. Pode ser um tempo. Deve perder meu tempo, Ada. Desculpa, Luiz. Desculpa, Luiz. Deve manter o cliente feliz. Você é muito infectado. Você já deve sentir os efeitos, hein? Eu preciso colocar isso. Tem coisas que eu tenho que dizer certo. Por que isso é tão importante para você? Deve ter que fazer com você. Ah, Ada. O que fazer com você? Luiz. O que vai ter que esperar? O que vai ter que esperar? O que vai ter que esperar? Isso tudo depende de você. Krause. Cara, 21 de setembro, já daqui a alguns dias, eu vou estar viajando. Vou perder. É foda, né, cara? Vou perder o Resident Evil. Bom, galera. É... Eu não joguei o Separated Ways no Resident Evil 4. Espero que não seja uma porra voltada para o modo mercenário. Modo botar ali, sair correndo e resolver as coisas. Espero que não seja essa porra. Porque se for essa merda, eu odeio isso. É coisa de japonês? É, eu odeio essa merda de sair correndo, atirando quanto tempo. Não é mercenário, não? Não, zerei todos os normais, né? Isso aqui é coisa de maluco. De ser Parated Ways e a porra os japoneses inventam para vender coisa para os outros. Segue a linha da história principal. Espero que seja grande também, né? Porque a gente jogou aquela DLC do Resident Evil 8. Pô, foi uma das piores coisas que eu joguei na minha vida. Pô, foi muito ruim. E olha que amenizou porque era do Playstation, hein? Deu aquela amenizada porque era do Poderoso. Esse Parated Ways é o que a Eida faz na ilha. Balta, tu assistiu o vídeo do Skyrim 4K Ultra. Gameplay, modas. Não, MacLeod. Porra, Skyrim é minha caceta, caralho. De ter 2023. Vocês gostam de me estressar, cara. Não é possível. De novo assim, ó. De novo assim. De novo assim. De novo assim. De novo assim. Porra, f幫os. Levhan. Perdão. Idê dezão. De novo assim. Exato.